E beleza? Dá o que porra, quero ver como tá as coisas agora, mano Vamos ver se tem Muitas Coisas ótimas Ou se tudo vai ser uma melda Ah, tá É, porque que tá desse jeito Não sei Eita porra Ih, deu ruim Morreu Ah, brilho, arson Aí, ó Capitão Marvel Capitão Marvel Então Ih, rapaz Vamos lá, paradigma Vou ir Ó as coluna, cara De verdade, não? Não vou sair cheio do saco Não De verdade? Não E rapaz Rapaz Ó o cara Cromático 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 E bora Ih, rapaz Eita porra Parece do Avatar Avatar rosa Ih, rapaz Nooo, que bonito Ó, esqui de anime Tá, tem um urso Fica dentro do urso Opa Grand Space Uh Tindo miranha Olha Miao 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 Gótico Miao 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 Ah, jaca Kingo, véi Caraca, vem Pento Nossa, véi Jaca Stork Kingo Ah, se vocês querem me squirtir Então Pega meu dinheiro Tá Não, eu só aceito Só Bora Passa de batalha Desbloqueado Vamos lá Para de que Imajaram primeiro Eita Tá, já vou Que que eu vou fazer Isso daqui É Você completou o passo? Não Não todo Tipo, recompensar as escras Eu não peguei não Não, mas tipo Até o nível 100? Aham Tipo, todas as páginas Todas as páginas do nível 100 Tá Eu já vou ver o passo Só Deixa eu colocar uma Piraqueca aqui Boa Vai esse mesmo Tá, a gente tem A Paradigma Realidade 659 Beleza Ok Tá Piraqueca Ó Beleza Já tá bem Envelopamento O Emote com Ó o gás, olha Bites Tá Esse daqui É O McQui Depois das drogas Depois de usar Muitas drogas Ele Ficou desse jeito Mas tudo bem Eu gostei dessa skin Cache de Luca Da Paradigma Legal, legal Bites Viajante Caraca É Armada de 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 drogas Tá Bites amarrado Lateral Mas que porra É essa Agora vamos ver Urso Tá Essas que é muito zoeira Eu achei Eu curti Eu curti Não vou usar sempre Mas tudo bem Agora tem o Bites Viajante Solitário Tá Olha Curti Curti Grupo Urzante Tá Agora por que tem uma marreca de grupo Eu não sei Miau Esquelética Ah é uma menina Nossa Miau Esquelética Nada Nada tira essa gaca do segue Ou eu curti Tem gente que não curti Mas eu curti Véi Perseguindo o laser Que da hora Nossa mano Muito da hora Dá pra usar com a Miau Esquelética Que eu acho que é do mesmo conjunto E fica da hora Me levanta Olha Curti Helena Rosa Caramba Aí Helena Rosa Finalmente Beleza Felpudinho Psicoleiro Ó Helena Rosa Felpudinho Psicoleiro Beleza Helena Rosa Vangarismo Olha Esse estilo Paradigma Realidade 659 Tá Ela com o Caçapete Abotoado Legal Prancha Marinha Repulsora Ó Mano Curti também Meu Deus Eu adorei É foda Pra mim Meu vestido A Miau Esquelética Skinfog Simeri Olha Simeri Olha O sindicato da paz Tá É A arquitetória passada Embate Eletrostático Olha Deixa eu ver Barulhinho Gostou Tá Vamos ver Digitalização What Que Mano Como assim Cara É igual Aqui para Sete capítulo 2 Mano Que Pô Aí Tem um novo Estilo Da Paradigma Aqui Beleza E agora A gente Chegou na Gwen Aranha Olha Ficou Galora Hein Mano Estilo Galora Enquanto Isso Só Parece Ó Agora Aracno Bacia Olha Top Percussão Aranha Asa Delta Igual Do Nosso Que Miranha E Teira Da Vida Beleza Aí Tem as Recompensas Escas Sabe Desafio Da Motinha Aí Tem A Gwen Space Aqui Ó Gas Olha E Aí Em breve A Mensageira Olha Curtir Curtir Eita Olha Estampa Verde Limano Ó Mudou Mano Deixa eu ver Ó Tem esses Locais Aqui Tá Mudou Mais Que Alguns Locais Daqui Para Passada Mas Sabe Eu Acho Que Faltou Mais Coisa Mas Eu Tô Achando Legal E Achando Legal E Combinou Demais Essa Picareta Com A Paradiga Nica 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 Acharam Mesmo Que O Futuro Rei Dos Piratas Estava Morto Eu Voltei Agora Na Bantara De Despertei Agora Desperta Do Pronto Pronto Que Vai Ver Eu Ativei Sério Caramba Você Mãe Que Nem Me Enfrentar E Com Simples Pujão Eu Pude Te Subir Pro Ar Não Me Corto O Que Faço Eu Jogo De Lá Pra Vem Que Não Vai Conseguir Togar Você Tá Agora Que Eu Posso Fazer Tudo Que Eu